A linha que eu fiz ontem, para os passarinhos, não está muito bonita, eu aproveitei a tinta que eu tinha em casa, fiz com duas caixas de leite, botei um telhadinho, abri uma parte da caixa, fiz o telhado, não sei se eu deixo nesse galho ou não. Olha o detalhezinho.